A doutora Eise resume o sentir dos médicos cubanos e os médicos estrangeiros de forma general, porque também isso ha sido muito positivo, a relação estrecha entre os médicos cubanos, médicos argentinos, médicos angolanos, médicos uruguaios, portugais, de todos os países e médicos brasileiros, porque para nós é muito importante a relação com os médicos brasileiros. Os médicos cubanos não vêm a Brasil a ocupar as vagas dos médicos brasileiros. Nós vamos trabalhar junto aos médicos brasileiros em lugares onde os médicos brasileiros não vão ficar. Por isso eu quero transmitir aos médicos a confiança da OPAS e de Cuba, de boa atuação nos lugares. Eu quero agradecer infinitamente ao secretário Sola, eu quero que para os cubanos a presença permanente do secretário, o apoio permanente do secretário ao programa, a preocupação permanente do secretário ha sido muito importante para lograr os resultados dos que a doutora Eise falava. Eu estou muito, muito contento, estou muito emocionado. Eu quero que Cuba está aprendendo todos os dias de vocês. Nós estamos ganando experiência, experiência que vai servir para o nosso futuro profissional. Portanto, agradeço ao povo baiano o acolhimento aos médicos cubanos e quero, em general, aos restos dos médicos, quero agradecer aos prefeitos, agradecer aos secretários de saúde, agradecer a todo o resto das autoridades por o acolhimento. Eu estou seguro que os médicos que vocês vão receber são médicos que vão aponer o coração do povo baiano. Seu médico vai aponer seus mãos, vai aponer sua alma, vai aponer seu corpo, vai aponer todos os conhecimentos para a saúde do povo baiano. E isso não tem preço, isso não tem dinheiro, isso não tem nada que poder comprar, porque amor não se compra, amor se dá. E Martim, nosso herói nacional, expressava, amor com amor se paga. Portanto, os cubanos vão pagar assim, para o Brasil!